Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Acione o sininho aí para receber notificação e se vocês não recebem, porque de vez em quando o YouTube não manda, nós estamos aqui toda terça e sexta, entra aqui no canal que vocês vão ver os vídeos. Essa história aconteceu no dia de Ação de Graças em 2009 na cidade de Burlington, no estado do Kansas. James Craig Kaller e sua esposa Karen Kaller eram bem-sucedidos. James foi um dos três únicos alunos escolhidos a dedo para um trabalho lucrativo e exclusivo de engenharia no Colorado. A Karen ainda estava na faculdade quando o conheceu. O James recebeu a oferta deste novo emprego e a Karen se mudou com o James para começar, então, uma nova vida no Colorado. Após dois anos, o casal se casou e eles tiveram a primeira filha, Emily. James recebeu outra proposta de trabalho grande, como diretor de serviços públicos para trabalhar no Texas. Ele aceitou a proposta de trabalho e passou a ganhar um pouco menos, mas ele aceitou aquela proposta. E isso os levou, de qualquer forma, pelo tanto de tempo que ele havia trabalhado, a comprar uma grande mansão. E a família cresceu e eles tiveram outras duas filhas, Lauren e Susan. James dava uma mesada à Karen, mas a Karen tinha que apresentar recibos de tudo o que ela comprava, incluindo alimentos e itens essenciais para as crianças. A Karen tinha horário para estar em casa, ela deveria estar na cama às nove da noite, mas a Karen decidiu começar a ir a uma academia chamada Powerhouse. O James nunca concordou em pagar pela academia, então ela começou a vender bolos em casa para fazer um pouco mais de dinheiro e ela poderia pagar pela academia. As pessoas na academia amavam a Karen, porque ela sempre mantinha uma atitude positiva e em pouco tempo eles começaram a gostar dela e ela era muito esforçada, não sei como, mas ela se tornou rapidamente uma instrutora e foi oferecido um trabalho, uma posição para ela trabalhar como instrutora de fitness. E para surpresas de muito, o James apoiou a esposa dele desde que ela voltasse para casa para cuidar dos filhos. Enquanto a Karen trabalhava na academia, ela conheceu lá uma mulher chamada Sonny Reese, se tornaram melhores amigas, o que é claro, significa que o James também acabou conhecendo a Sonny. O James propôs a Karen e a Sonny para eles terem um relacionamento a três. As duas mulheres rapidamente rejeitaram e o James começou a enviar flores para a Sonny e mensagens de texto, na esperança que ela concordasse em ter um relacionamento entre ele e a esposa. A Sonny não aceitou, mas pelo visto a Karen começou um relacionamento com a Sonny, mas excluindo o marido. O James percebeu que o relacionamento delas estava apenas ficando muito sério. O James conseguiu um emprego no estado do Missouri e mudou-se com a família para lá. Naquela época, as meninas eram adolescentes e a Karen começou a romper com as regras restritivas do James. Não sei como que isto aconteceu, mas ele não havia se separado dela naquele tempo que ela resolveu ter um relacionamento com a Sonny. Mas o James continuou o relacionamento com a esposa dele, apesar de saber que ela andava tendo intimidades com a Sonny. O Sonny, a Karen, continuou mantendo contato com a Sonny e até conseguiu sair e passar um tempo com ela pessoalmente. E é claro que o James não gostou nada. O James e a Karen começaram a brigar na véspera do ano novo de 2008. Um amigo estava dando uma festa, então o casal tinha sido convidado e também a Sonny. E eis que a Karen e a Sonny foram vistas beijando uma outra na festa. E isso correu pela cidade toda. Todos ficaram sabendo que o James era um cornudo. E ele ficou furioso, sentindo-se envergonhado e humilhado. Ele confrontou a Karen na frente de todos e resultando uma briga que todo mundo ali na festa testemunhou. A Karen pediu o divórcio logo após a festa e ela mudou-se para um cômodo separado da casa enquanto ela esperava a finalização da papelada do divórcio. O James queria que ela voltasse para ele e ele começou a telefonar para membros da família da Karen e pedir para eles que conversassem com ela, a convencesse a voltar para ele. O James se convenceu de que a Karen agora estava atrás do seu dinheiro. Depois que ela não quis voltar, só pode ser atrás do meu dinheiro. Então, houve uma ocasião que ele acabou machucando o braço dela quando tiveram uma discussão na casa. A polícia foi chamada e o James foi preso sob suspeita de violência doméstica de terceiro grau. E a Karen empacotou tudo naquele dia e se mudou da casa levando as filhas. O James já estava agindo de forma cada vez mais errática, mas quando a Karen saiu com as filhas da casa, ele enlouqueceu. Ele se sentiu traído por suas filhas, terem deixado a Sunny entrar na vida da família e ele culpou a esposa e as filhas. Ele passou um bom tempo perseguindo a esposa dele e chegou a instalar um aplicativo de spyware no computador dela onde ele mantinha controle dela o dia inteiro e a noite toda o que ela estava fazendo, ou seja, ele estava observando-a. O James passava suas horas no escritório olhando fotos da família dele e seus colegas descreveram como obcecado e houve um tempo que os superiores dele começaram a não gostar do que estava acontecendo. No começo eles fecharam os olhos e tal, mas depois eles viram que o cara não trabalhava mais, só ficava ali olhando fotos e vídeos e ele acabou sendo demitido. Então o James já tinha perdido a família e o trabalho. Então no dia de ação de graça 2019 o James estava ali todo perdido e ainda estava no meio do processo de divórcio. O James entendeu que a Karen ela não queria mais nada com ele, mas ela deveria querer o dinheiro dele e ele não ia permitir que isso acontecesse. Então a Karen e as meninas foram até a irmã da Karen para passarem a parte do dia de ação de graça, que é um feriado muito comemorado aqui nos Estados Unidos. E no dia seguinte a Karen passou na casa do James para pegar o filho que eles tinham, um menino chamado Sean, porque ela tinha deixado o filho com ele para o feriado. Então eles iriam visitar a avó deles, a Dorothy, na casa dela. Naquela noite quando a família estava em casa da Dorothy, ele entrou na casa com uma arma na mão. Ele primeiro disparou na Karen, depois na avó da Karen, de 89 anos, enquanto todos estavam ainda sentados na sala. Ele se voltou contra as filhas dele, Emily de 18 e Lauren de 16 anos. A Lauren tentou fugir, mas o James a perseguiu pela casa e a tirou nela. O Sean, o menino, conseguiu fugir e depois de testemunhar seu pai tirando a vida de toda a família, ele foi para a casa do vizinho pedir ajuda. Os policiais foram rapidamente enviados para a casa. Dorothy e a Lauren ainda estavam vivas quando os socorristas chegaram. A Dorothy foi enviada para o hospital, onde faleceu quatro dias depois, mas a Lauren faleceu na casa. Ela foi encontrada em um quarto no andar de cima, sangrando, e ela ainda conseguiu dizer aos policiais que foi o pai dela que fez isso com ela e com a família. Então, ela faleceu. O James, mais tarde, foi encontrado andando sem rumo na beira da estrada, murmurando palavras eu errei, eu errei. O James se declarou inocente por motivo de insanidade, mas em 2011 ele foi sentenciado à pena capital e ele continua a apelar na sentença até o dia de hoje. A promotoria manteve o argumento de que James esteve em seu perfeito estado mental quando ele decidiu eliminar toda a sua família. Ele decidiu poupar o seu filho. Quando ele foi levado para fora do tribunal, o James olhou para os seus pais e pediu que se certificassem de que o Sean, o filho dele, não estivesse sendo criado por aqueles loucos. Ele fez referência ao sogro que se tornou o guardião do Sean desde o terrível acontecimento. Agora, algo que me chama a atenção como esse homem, a sangue frio, pensou em fazer tudo isso. Tirar a vida das filhas dele. O que ele não podia controlar, ele resolveu o que ele queria tirar da vida dele. Eu não entendo. Tantas pessoas têm tantas opções. O relacionamento não deu certo, acabou. Cada um seguiu. Não estou aqui para passar julgamento nas escolhas que cada um faz. com quem quer ficar, na cama de quem quer pular. Mas tá, se separou. Já não tinha mais nada com ela. Não morava na mesma casa. Vai tirar a vida dos filhos? Vai tirar a vida dela? Vai tirar a vida de mais um familiar dela? Com qual intuito? O que se ganha com isso? Ele vai passar o resto da vida na prisão? Na prisão não. Não vai passar o resto da vida na prisão porque ele recebeu a sentença capital. Eu ainda nessa vida vou vê-lo partindo daqui para a eternidade. Porque eu diria que mais uns 10 anos no máximo ele vai receber a injeçãozinha letal e aí já era. Ele ainda está na fase de recursos. Mas pelo fato do caso dele ser bem antigo, ele não vai ter mais que 10 anos por aqui. Mas eu acho um absurdo. É absurdo tirar a vida de qualquer pessoa, gente. Agora, virou uma coisa de doido? É um tal de pai tirando vida de filho? Mãe tirando vida de filhos? Tirar a vida de um ser humano ou de um animal de qualquer já é algo terrível. E ainda você faz isso com pessoas que você é pai, você é mãe. Não entra na minha cabeça. Não entra. Como que uma pessoa dessa chegou a esse ponto? As pessoas dizem que ele poupou o filho. E eu não diria que ele poupou o filho. O filho fugiu. E foi para o vizinho. Talvez se o filho tivesse ficado, ele teria tirado a vida do filho também. O que difere o caso deles dos outros, porque muitos tiram a vida dos filhos, mas deixam a mulher viver, para a mulher sofrer o resto da vida dela, vendo que os filhos foram tirados. Nesse caso, ele tirou a vida de todos. Ou seja, uma raiva, uma ira, uma coisa absurda. Não me venha falar em amor, porque amor por essa mulher ele não tinha. Senão, para começar, ele não tinha nem tirado a vida dela e das filhas dela. O cara estava lá casado, queria fazer lá uma suruba. A três, ela não quis. Ela resolveu sair da vida... Ela deixou a vida com ele, mas ela começou a sair com a tal da outra mulher. Deve ter gostado, continuaram. E depois cada uma seguiu lá o seu caminho, mas ela já não tinha mais nada com ele. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que que leva um homem a querer tirar a vida dos filhos? Nada justifica, nada. Mas o que que passa na cabeça de uma pessoa, você acha, ao tirar a vida dos filhos? Que não tinha absolutamente nada com isso. Nem ela, não era direito dele tirar a vida dela, muito menos ainda. Mas o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Ele é um psicopata, ele não é um doente mental. Vamos fazer a distinção, porque às vezes eu falo, olha, ele é psicopata, psicopata. Muita gente acha que psicopatia é doença. Não é, tá, gente? Psicopatia não é doença. Ninguém exime-se de ser punido pela justiça porque é psicopata. É totalmente diferente. Ele é uma pessoa psicopata. Desequilibrado, vamos dizer? Pode ser, mas nem por causa disso. Ele é isento do que ele fez. Ele estava ali no seu estado perfeito. O que eu acho que é um homem controlador. E quando ele viu que nada estava mais nas mãos dele, estava fora do controle, então ele resolveu tomar com as próprias mãos e na cabeça dele fazer justiça. Eu não sei o que que ele viria obter com isso. Porque ele saberia que a esposa faleceu, as filhas faleceram. Que benefício ele ganharia com isso? Mas é mais um psicopata. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. Se vocês acharam esse caso interessante, não deixem de colocar aqui o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais. Tchau. Tchau.